Os amigos do YouTube, Pedro Calixto Oficial, trazendo mais um vídeo para o canal. O vídeo de hoje é um vídeo diferente do segmento que eu trago aqui. O vídeo de hoje é para me recordar os tempos que eu morei na roça, no sítio. Meu amigo Jorge Alves, Alves da cidade de São Benedito, no Ceará, mandou um vídeo para mim da Feira do Gado, galera. E eu parei aqui na Avenida Paulista, fazendo a chamada aqui para o vídeo. Já quero pedir para você assistir o vídeo até o final, comentar, curtir, compartilhar. E vamos para o vídeo depois da vinheta. Solta a vinheta aí, ciclista! E bora pedalar! Aliás, vamos curtir o vídeo da Feira do Gado. Valeu, Jorge! Tamo junto! E aí, galerinha do canal. Pedro Calista Oficial. Um grande abraço aí, meu amigo Pedro Galista Oficial. Este vídeo aqui, meu amigo, eu estou fazendo aqui especialmente para você aí, postar aí no seu canal. Tá, meu amigo Pedro Galista Oficial. Gratidão sempre, meu amigo. Por a participação dos meus vídeos, das minhas lives. Gratidão aí pela opção, meu novo membro agora, né? Aqui, meu amigo, aqui é a Feira do Gado de São Benedito, Ceará. Estou fazendo aqui para vocês aí que são inscritos no canal dele, né? Vou filmar aqui um pouquinho aqui do trecho aqui da Feira do Gado aqui de São Benedito, Ceará, como é aqui, né? Aqui é a Feira de São Benedito e Ceará, Feira do Gado. Hoje o tempo está bom hoje. Tá aí, meu amigo Pedro Galista Oficial aí, ó. Feira do Gado, como está hoje. Tempo limpo. Quem foi inscrito no canal dele aí, galera, quiser conhecer meu canal, meu canal é Jorge Alzaus, né? Manda aí um grande abraço aí para toda a galera aí da região de São Paulo, né? E sim, bora pedalar, meu amigo Pedro Galista Oficial. Olha aí, meu amigo Pedro Galista Oficial aí. Gado aqui, de todo jeito aqui, ó, meu amigo. Na Feira do Gado de São Benedito, Ceará. Valeu, Raimundo. É isso aí, meu amigo Pedro Galista Oficial. Espero que você goste aí do vídeo, meu amigo. E todos os inscritos dele aí gostem do vídeo. Quem não for inscrito aí no canal dele aí, se inscrevam, ativam o sininho aí para receber todas as notificações. O nosso amigo aí sempre está postando vídeo aí do local onde ele faz entrega ali com a bicicleta dele, né? Gratidão aí, meu amigo Pedro Galista Oficial. E quem não for inscrito aí no canal dele aí, quiser me conhecer, meu canal é Jorge Alzaus, tá? Vou postar aqui tudo um pouco aqui da região onde eu moro, Ceará. São Benedito e Ceará, né? É, meu amigo, espero que vocês tenham gostado, né? Um grande aí abraço para você e para sua esposa e sua filha, tá? Gratidão sempre aí para a força, tá? Valeu, fui!